5 motivos para você vir conhecer a nova Lojas Rede aqui em Montes Claros Salão de beleza, aqui na Lojas Rede você pode comprar seus produtos e aplicar em nosso salão Nas compras acima de 80 reais você tem direito a um serviço, como por exemplo uma tintura E nas compras acima de 160 reais você ganha dois serviços, com uma tintura e uma hidratação por exemplo Então vem aproveitar, entrega em uma hora, tá sem tempo? Tá beleza! Precisou de um produto com urgência? É só entrar no nosso site, app ou whatsapp Fazer suas comprinhas que nós entregamos em uma hora Localização, ela está localizada no coração de Montes Claros, pertinho da catedral e do automóvel clube Aqui na rua Doutor Santos 255 Espaço profissional, aqui você encontra uma imensa variedade de produtos profissionais Para cuidar do seu cabelo, como vela, quelne, trance, l'oreal e muito mais Maquiagem, aqui você encontra uma sessão completa com as melhores marcas de maquiagem do mercado Como Vult, Dylos, Karen Bachini, Francine Elk e muito mais Esses são só alguns dos motivos para você vir conhecer a nova Lojas Rede aqui em Montes Claros Você não vai bem dizer, né? Você não vai bem dizer, né?